Ela me chamou no face e falou que quer me dar Responde assim pra ela, então pode encostar Mas se prepara, novinha, de hoje não vai passar Vou te levar pra minha casa e o clima vai esquentar Ah, 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 oh novinha, eu vou te rasgar, vou te rasgar Ah, 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 oh novinha, eu vou te rasgar Ah, 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 oh novinha, eu vou te rasgar Na hora da treta, tu senta, tu fica quando tu gozaia, não pode parar Na hora da treta, tu senta, tu fica quando tu gozaia, não pode parar Ah, ah, oh novinha, eu vou te rasgar Ah, 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 oh novinha, eu vou te rasgar Ela me chamou no Face e falou que quer me dar Responde assim pra ela, então pode encostar Mas se preparar novinha de hoje não vai passar Vou te levar pra minha casa e o clima vai esquentar Oh novinha eu vou te rasgar Oh novinha eu vou te rasgar Oh novinha eu vou te rasgar Na hora da treta tu senta, tu quica quando tu gozar, não pode parar Na hora da treta tu senta, tu quica quando tu gozar, não pode parar Oh novinha eu vou te rasgar Na hora da treta tu senta, tu quica quando tu gozar, não pode parar